Olá, boa noite. Bom, vamos falar então sobre encapsulamento. Em primeiro lugar, quero informar que essa aula está sendo preparada e é o último bloco de aulas sobre JavaScript. Vamos falar também um pouco de React e avançar com esse tema, trazendo alguns pontos um pouquinho mais avançados, logo mais breves. Mas vou sentir saudade de gravar nesse vídeo. Não, não vou, não. É bastante trabalhoso. Também vou sentir saudade, sim. Estou brincando. O que eu tenho a dizer sobre o linguagem? Ele é e não é tão parecido com as demais linguagens. Já foi um pouco mais distante, mas agora a gente fala agora, né? Nossa, quem vê? Pensa. Mas com o uso do ES6, tornou-se mais próximo às linguagens mais parrudas, né? De servidor, C-sharp, PHP. Muito provavelmente, quando você já começa a trabalhar a conectação via com JavaScript, é dessa forma que você vai conhecer a questão do encapsulamento. A ideia do encapsulamento é você, bom, vamos lá, é permitir que as informações internas, elas permaneçam ocultas e sejam acessadas através de algum método específico. A gente chama de método de GetSet, mas é um atributo que você não sabe. A sequentia também do GetSet, e aí, às vezes é difícil de encontrar esse exemplo, porque ele é um pouco chatinho de conceber, né? Mas é muito bacana de a gente brincar com isso. É a questão de eu permitir a leitura somente ou a escrita somente de um dado. Por exemplo, eu posso ter, e nós vamos trabalhar com isso na nossa famosa classe vaso, né? Extremamente, nossa, é uma criatividade incrível, né? Quem diria, uma classe vaso, né? Tanto tipo de classe para ser utilizado, pessoa, atleta, postagem, vamos usar uma classe chamada vaso. Mas por quê? Para a gente sair da casinha. O quê? Sair da caixinha. Isso é importante. Isso leva a perceber que a classe pode estar atrelada a qualquer objeto do mundo real. Um vaso, por exemplo. Qual é a regra de negócio do seu sistema? Bom, então, vamos lá. Mãos na massa. Mãos na massa? Mãos na obra? Enfim. Ops. Bom, vou abrir o meu famoso, famigerado, conhecido, por fim, o Sublime. Ok, Sublime? Estou com a classe vaso aqui já apresentada. Estamos trabalhando na pasta Alma 15, onde eu coloquei o servidor HTTP para direcionar para essa pasta, na classe vaso dessa pasta, o local dele, né? O local onde consta o servidor, quando ele vai ser... Vai ter ali o serviço? Nossa, redundante. Bom, vamos lá, então. Nós já temos aqui, e isso é bem legal, Algum método constructor, né? Conversamos em sala de aula, o porquê que é constructor. E os atributos que serão passados para confeccionar o vaso. Temos aqui também de tamanho, né? Tamanho que está como um método... Perdão, com um atributo já prefeccionado. E aí, gente, vou trabalhar nesse momento, eu vou deixar aqui o meu vaso, tá? Já construído, console e vaso farinha, console e vaso enxergo. Então, eu vou só comentar esses consoles, para a gente não ficar tendo muito fingido na apresentação, né? Na hora de executar aqui o nosso grande site, maravilhoso. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu quiser, por exemplo, acessar a capacidade ou o tamanho, eu consigo fazer isso de uma forma bem tranquila, né? Então, a capacidade... Beleza aqui, ó. Console.vaso farinha... Eu vou mostrar o... O vaso farinha, errei, perdão. O tamanho, tá? Então, perdão, estou aqui pensando... Eu estava olhando o vaso farinha? Log. Logo, vaso farinha, ponto... Coloquei o mesmo tamanho, né? Muito bem. Vamos mostrar aqui o tamanho do nosso vaso. Deixa eu só pegar o endereço aqui. Aula 15. Aula 15. O pereço. Abra o ponto de comando. Lá, meu querido. Isso. A ouça está se vejo. Esta é a... a brincadeira, sem informações, sempre esqueço o R, muito bom, obrigada, agora vamos pegar para o outro ponto, a gente só pode deixar esse filho da vida, entender, tudo bem, então, node, gente, eu não tinha nem feito isso, porque eu não fechei, olha só, deixei o servidor rodando, eu não tinha fechado o servidor, não tem problema, vaso.js, a constructor, ah, perdão, gente, eu deixei dois métodos aqui abertos por aí, ó, eu deixei dois constructors, né, lembrando, eu não posso ter dois métodos dos constructors, não tinha nem atentado a isso, não tem problema, isso aqui foi até em aula que a gente estava testando, né, olha lá, 1.5, então eu consegui trazer o tamanho do meu vaso, e o que que aconteceria se eu trabalhasse com os métodos Get-Set, a gente, confeccionasse os métodos Get-Set na minha, na minha aplicação, no meu site, logo veremos. Bom, então agora, vamos experimentar os métodos Get-Set, mas vamos deixar bem claro, o método Get-Set, a sua função, é exibir, é exibir, né, permitiu o acesso, na verdade, do atributo, ok, 1.7, ele vai permitir, é, atribuir um valor ao atributo. Muito bem, uma vez já deixado isso bem claro, vamos agora, então, trabalhar com nossos argumentos, né, que foram passados, cor, capacidade e material, né, essas informações foram passadas, e, nessa, nessa teoria, eu preciso poder, é, atribuir um valor, é, eu posso, eu tenho que poder utilizar os métodos Get-Set com os métodos, porém, não significa que eu posso, de repente, fazer uma leitura, por exemplo, da capacidade, assim, é, nesse momento, todos eles, vamos começar a fazer uma estrutura aqui, é, uma, a partir do momento que a gente está trabalhando com os métodos Get-Set, nós podemos permitir ou não a leitura, ou, de repente, uma atribuição de valores, que é bem só, vamos lá, então. Vamos trabalhar com a cor, né, então, vamos construir um método Get-Set para a cor, o nome tem que ser o mesmo, aqui, ok? É, então, ele não vai entender, cor, né, e, opa, ele vai retornar para a gente a cor, retorne, esta cor, tudo bem, ok, retornar, só que, é, esta cor, se eu colocar desta forma, ele vai pensar, ó lá, perceba que ele está incorporando, ele vai pensar que é a cor do método, então, ele vai fazer assim, retorne, cor, retorne, cor, retorne, cor, 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 ele vai fazer um, vai estourar a filha da memória do nosso computador, então, desta forma, a gente utiliza o timeline na frente, esta cor, agora, não é mais o método, ele vai entender que, ele vai conseguir, genou, sim, retorne, cor, retorne, cor, retorne, cor, retorne,